Tem 17 processos, 29.029.463.1991.18. A grave interposto pela empresa Global Energia Elêntrica S.A. em face do despacho 3.481 de 2012, que extinguiu o processo de alteração de regime de exploração da UHE Barruíto, concedida a recorrente, localizada no município de Campo Novo do Paraciso, no estado de Mato Grosso. Diretor relato, doutor Romeu Dono Zé Tiofino. A resolução normativa 467, 6 de dezembro de 2011, estabeleceu os requisitos e critérios para a modificação do regime de exploração das concessões de aproveitamento hidroelétrico para a geração de energia elétrica destinada ao serviço público, nos termos do que dispõe a Lei 10.848, com a redação dada pelas leis 11.488 e 12.111. Em 9 de janeiro de 2012, fui sorteado para relatar a alteração do regime de exploração da UHE Barruíto, concedida a Global Energia Elêntrica S.A., localizada no município de Campo Novo do Paraciso, no estado de Mato Grosso. Mediante despacho 3.481 de 2012, decidi monocraticamente extinguir o processo por perda de objeto, considerando que a Global Energia Elêntrica S.A. não apresentou documentação prevista na resolução normativa 467, de dezembro de 2011. Em 14 de novembro de 2012, fui interposto a grava, em face dessa decisão, o argumento de que, por fatos à lei, a vontade da Global, não tinha ainda sido possível obter a emissão de certidão negativa de débito do âmbito federal e que sua renovação era esperada em breve. Na sequência, em 7 de fevereiro de 2013, a Global apresentou a citada certidão, assim como a atualização da documentação comprobatória da regularidade fiscal. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido de parecer. Não trata-se de pedido de alteração de regime de exploração da OHE Baruíto, e cujo pleito inicialmente não foi instruído com os requisitos dos incisos 1 e 2 do artigo 3º da resolução 467-2001, mas que, no transcorrer do processo, atendeu aos requisitos e critérios para modificação do regime de exploração com apresentação de documentação suplementar. A usina, em questão, se enquadra na hipótese legal por ter sido otorgada em 27 de agosto de 1992, e quanto ao seu enquadramento como PCH, atende aos requisitos regulamentares. Segundo a lei do processo administrativo, quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o seu não atendimento implicará o arquivamento do processo. Contudo, considerando a apresentação da documentação complementar e por aplicação do princípio da economia processual, entendo que é a margem para a revisão da decisão monocrática. Desse modo, é relevante o fato de que a própria agravante foi diligente no sentido de instruir o preito com a documentação complementar. Superada essa questão, recomenda-se a aprovação da solicitação de alteração de serviço público para produtor independente de energia elétrica do regime de exploração da UHE Baruíto e da sua classificação com PCH, permitindo que a ela sejam conferidos os benefícios previstos na legislação pertinente para esse tipo de central geradora. Sobretudo, uma vez enquadrada com o PCH, a usina passa a fazer jus ao percentual de 50% de redução a ser aplicada às tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 9.427,96. Quanto ao pagamento pelo uso do bem público, a concessionária recolherá a união parcelas mensais equivalente a 1,12 do valor do pagamento anual. O valor do pagamento anual pelo uso do bem público será atualizado anualmente ou com a periodicidade que a legislação permitir, utilizando-se o índice do IPCA da Fundação IBGE, ou, em caso de sua extinção, o índice que vier a ser definido pelo poder concedente para sucedê-lo. Em suma global, atende aos requisitos e critérios para modificação do regime de exploração da concessão da usina, em análise, regulado pelo contrato de concessão 00193, o qual será objeto de aditivo, com a concessão atualmente regulada pelo contrato de concessão 00193, e, sob o regime de serviço público, faz, se necessário, a assinatura de termo aditivo, que passará a regular a exploração da usina sob o regime de produção independente de energia elétrica. Então, com base no exposto e no que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao agravo interposto pela Global Energia Elétrica S.A., em face do despacho 3481-2012, que extinguiu o processo de alteração do regime de exploração da UHE, alterar o regime de exploração da concessão de serviço público para produtora independente de energia elétrica da UHE Baruíto, concedida à Global Energia Elétrica S.A., localizada no município de Campo Novo do Paracis, no estado de Mato Grosso, e enquadrá-la como pequena central hidrelétrica, aprovado o respectivo aditivo contratual ao contrato de concessão 001-93, e, por último, definirem 50% o percentual de redução a ser aplicado. As tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição da usina, enquadrado como PCH, enquanto a potência instalada, na verdade, a potência injetada no sistema for menor ou igual a 30 mil kW. É o voto. Em discussão, fico sempre em dúvida, depois da usina pronta e tudo, você cria um incentivo, que é exatamente para você implantar uma usina dessa, você dá os 50% de desconto na turma de turma, você vai gravar o encargo, mas na lei não tem escapatória não, tem que ser isso mesmo. Essa dúvida nós já enfrentamos algumas discussões em função dela, eu também tinha a mesma dúvida, mas... Tem jeito. De fato, é. De fato, parece que não tem jeito. Com vontade, a gente não perde, né? Não, com vontade. A vontade e a lógica parece que continua, né? Ok, em votação. Volto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Conhecendo a provimento agravo interposto pela global energia elétrica, em face do espaço 3.481 de 2012, que extinguiu o processo de alteração do regime de exploração do agra baruíde, alterar o regime de exploração de concessão de serviços públicos do independente da esta usina, concedida a global energia elétrica, fazendo um sítio de campos no uso parecido do estado de Mato Grosso, enquadrá-la com o PCH, aprovando o respectivo aditivo contratual ao contrato de concessão 0193. Também defende 50% a redução sempre por causa de tarifas de uso, sistema de transmissão e distribuição, sempre que a potência de jatado for menor que 30 mil kW.